E aí, meus amiguinhos fulgazes do Rabicó Glutão, como é que vocês estão? Firmeza total? Pai do Senhor, como sempre, é isso aí. Bom, hoje é mais um videozinho How To, como fazer. Solta a vinheta aí, a vinheta aí. Então, rapaziada, esse vídeo é muito esperado, né? Como conseguir emprego nos Estados Unidos? Essa é a pergunta número 1 que eu escuto. Da galera que diz que está pensando ou quer vir para cá. E anote, são quatro passos, tá? Primeiro, venha para os Estados Unidos. Segundo, procure e aplique para o emprego. Terceiro, faça a entrevista. Quarto, comece o emprego. É isso aí, rapaziada. Um abraço. Até a próxima. Bom, vamos lá. Falando sério agora. Essa explicação, obviamente, é uma piada, mas ela é 100% verídica. Muita gente pensa, e eu cometi esse erro também. Hoje eu critico quem fala isso. Quero ir para os Estados Unidos, só falta o emprego. Ou então, ó, me arruma um emprego aí para eu poder ir. E esse é um erro muito, muito, muito comum. E como eu disse, eu mesmo cometi esse erro. Quando eu estava tentando emigrar para a Austrália, eu cheguei até a iniciar o processo. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar. Eu entrava nos sites e aplicava. Em um dos lugares que eu apliquei, encontrei uma brasileira trabalhando, coisa que é normal. E a brasileira me responde, olha só, Felipe, tudo bom? Cara, a pessoa foi super educada, era uma menina, não lembro o nome. Ela falou, pô, então, não funciona assim, cara. Em resumo, né? Ela disse, faz o seguinte, primeiro você vem para cá, porque não vai dar, porque é distância. Ninguém vai te dar emprego, sabe? Existem exceções, eu já vou falar sobre elas, mas não existe isso de você conseguir emprego. Aliás, os Estados Unidos funcionam como o Brasil, gente. Pensa o seguinte, você é dono de uma empresa, você daria para um emprego para um cara que está na puta Angola, que está num país de terceiro mundo, ou, sei lá, na Bolívia, sem conversar com o cara, sem estar com o cara? Não tem como, isso não existe. Exceto, salvo grandes exceções que eu já vou dizer. Então, gente, esquece essa história, tá? Para 99% da população brasileira, ou mais, isso não é possível, não é assim que funciona. Tá, mas como é que funciona, então? Como é que você foi? Como é que tem o negócio do visto? Eu vou para os Estados Unidos e não tem nenhuma garantia? Como é que pode? Como é que funciona isso? Bom, calma, calma, pequeno padawan, para tudo na vida tem a solução, exceto a morte. É muito importante que você venha primeiro, para dar uma olhada, tá? Ou, se for o caso, vem para ficar, mas, assim, o ideal seria você vir com o visto de turista mesmo, para dar uma olhada, para conhecer o país, para ver se é isso mesmo, para começar a prospectar, para começar a entender melhor, praticar o idioma. Eu tenho um vídeo, vou botar aqui, nesse cantinho aqui, que explica quais são os primeiros passos. Então, antes de você sair falando, quero ir, só falta o emprego, siga essas instruções aqui, que são bem valiosas, tá? Então, existem muitas formas de você vir para cá, não cabe tudo nesse vídeo, mas, eu já posso adiantar o seguinte, a grande maioria das pessoas que vem para cá e se legaliza, não vem com o emprego garantido, isso não existe. Até mesmo, quando eu tive amigos que tiraram o visto de trabalho já saído do Brasil, tanto para os Estados Unidos, mas para Canadá e Austrália, você primeiro resolvia uma série de outras questões, para depois procurar um emprego, e não se preocupe, o emprego vai vir, tá? Eu não vou entrar aqui na questão de você tem ou não vestir trabalho, isso é uma questão para um outro vídeo, mas o emprego vem. Como eu estava citando os exemplos dos amigos do Canadá e da Austrália, eles vão e pegam o emprego inicial, esse emprego inicial não necessariamente vai ser o que você fazia no Brasil, não necessariamente vai ser o melhor salário, mas vai ser algo para você começar, para você se ambientar. E muitas vezes, esse pessoal que se organiza demais para sair, eles comem, primeiro, muitas vezes essa questão demora tanto tempo que a pessoa acaba desistindo por motivos externos. E segundo, o tempo que você gastou se organizando em excesso, entre aspas, para poder vir, ou para, por exemplo, conseguir emprego, você já podia estar aqui resolvendo uma série de questões e até mesmo conseguindo um visto de trabalho permanente. Então, tome cuidado com essa organização excessiva, porque muitas vezes isso é meramente uma covardia disfarçada, entendeu? Então, tome cuidado com isso. Para essas exceções que eu estava citando agora há pouco, são pessoas que fazem o seguinte, ou conseguem algum emprego no Brasil que venha fazer a pessoa puxar, pode ser uma empresa multinacional, uma empresa de comércio exterior, eu conheci gente que trabalhou na área de desenvolvimento de software e aí começou a fazer contato com pessoas daqui para fazer freelancers e aí, com o tempo, conseguiu ser puxado. Então, existem sim casos ou quem tem um currículo acadêmico muito bom e está montando algo para sair do Brasil. Vale a pena aqui citar o visto EB1, que é para quem tem doutorado, pós-doutorado, e eu, uma vida acadêmica minimamente relevante e, eventualmente, experiência lecionando também. O visto EB1 é bem interessante. Inclusive, você nem precisa necessariamente de uma oferta de trabalho para poder usar esse visto. Mais informações sobre ele num próximo vídeo. Já começa a fazer contato com as universidades aqui, já participa de pesquisas e projetos, vai estreitando em relação e aí consegue ser puxado. Então, existem sim formas de você ser puxado, mas são para perfis muito específicos e, como eu disse, demora um pouco de tempo. A pessoa é uma pessoa mega organizada e tudo mais e tem um currículo que encaixa nesse tipo de demanda das profissões específicas, etc. Aí, tudo bem, pode vir com calma e, eventualmente, você até virá com emprego. Mas, como eu disse, ouso dizer que 95% ou mais das pessoas que vêm para cá e, eventualmente, conseguem o green card, o visto permanente e cidadania, etc., elas não vêm com emprego garantido. Então, esqueça essa questão de emprego garantido a menos que você se encaixe num perfil muito específico. De toda forma, informe-se. Essa é a forma como você vai descobrir se há uma possibilidade real, crível, interessante de emprego aqui ou não. E não se preocupe com essa coisa de Ah, é uma aventura, isso é emprego. Cara, isso aqui não é Brasil, tá? Tem emprego para todo mundo. A empresa que eu trabalho, a gente está dispensando, dispensando trabalho. A gente está dizendo não para os clientes. Só cliente, desculpa, eu não posso te atender. A economia está muito aquecida. Tem emprego para todo mundo. Então, não esquenta a cabeça. Não vai ser o emprego dos seus sonhos, tá? Logo no primeiro job. Mas, curto, médio e longo prazo, você vai ter algo que a curto, médio e longo prazo você não teria. Então, às vezes, você tem que dar um passinho ou dois para trás. Um pouquinho de humildade não faz mal a ninguém. Para depois pegar um impulso e ir para frente. Até porque você vai ser nessa pessoa, nesse job para trás, uma pessoa super qualificada. Então, dependendo do caso, muitas vezes, você consegue avançar rápido. Então, vocês entenderam o que eu quero dizer. Não tem emprego nos Estados Unidos. Tem até um vídeo bem legal que eu vi no outro camarada aqui. Vou botar aqui desse lado também. que explica isso. Então, é isso. Organizem-se. Boa sorte. E nunca mais perguntem. Arruma emprego aí para mim. Porque isso não existe. Até arrumo. Tem emprego aqui. Sei lá. Construção, demolição. Você chega e no dia seguinte você está trabalhando. Mas, enfim. Não é assim que funciona. Ok? Olha aí, rapaziada. Muito obrigado. Curte e compartilhe aquela viadagem toda. Beijo para vocês. Para quem for da sua família. Bye.